Fala comunidade, Gustavo Anzana na área, você está no Café Comédic, diretamente aqui do Café Contexto, hoje para análise da coleção de Renascer, Desindicar e as estratégias para o limitado. Então a gente vai fazer um vídeo que o pessoal gosta bastante, que é fazer um apanhado geral, pensar aí, passar pelas mecânicas da nova coleção, passar pelos principais cards e pensar, principalmente para o limitado, tanto para o selado, para a release, quanto também para o déficit, a estratégia de cada uma das combinações de duas cores. Falar um pouquinho dessas estratégias e quais a gente acha que é mais forte, falar um pouquinho dos ciclos, também falar um pouquinho de como foi pensado o game design dessa coleção. Então se você quiser acompanhar esses e outros vídeos, outros conteúdos que a gente produz aqui no Café Comédic, já se inscreve no canal, deixe seu curtir, vai comentando aí, falando o que você está achando aí dos nossos comentários, siga-nos também nas redes sociais e, sem mais delongas, vamos lá que a gente tem bastante coisa para falar. Então a gente acabou de ter a temporada de spoilers, tivemos alguns spoilers aí do Brasil, isso é bem legal para valorizar e para divulgar o Magic para a nossa comunidade. Então vamos lá, 1º de setembro tivemos o Bertu com o Dilema Confuso, um encantamento azul, uma mana azul e uma genérica. Toda vez que o terreno entra no campo de batalha sob o controle de um oponente, se outro terreno entrou no campo de batalha sob o controle daquele jogador neste turno, aquele jogador devolve um terreno que controla para a mão do seu dono. Então, aí para brincar com a estratégia de Landfall, impedir que rampe, mas de certa forma ele também permite que o jogador, o oponente, se ele baixou dois terrenos, ele volta um terreno e pode ativar de novo Landfall, a mecânica de aterragem, que é uma das principais mecânicas dessa coleção. A gente vai passar por todas as mecânicas daqui a pouco. No canal do Magic the Gathering Brasil, nós tivemos também os spoilers da Táticas Praticadas, que é uma mágica instantânea aí de uma mana branca. Escolha a criatura atacante ou bloqueadora. Táticas Praticadas causa àquela criatura uma quantidade de dano duas vezes o número de criaturas no seu grupo. Então você tem quatro classes aí, Clérigo, Ladino, Guerreiro e Mago. Você pode causar até oito de dano na criatura atacante ou bloqueadora por uma mana branca. Bem interessante também, é uma carta comum, uma remoção comum. Com sumição de Zoth, seis manas sendo duas pretas, quatro genéricas, cada oponente perde quatro pontos de vida e você ganha quatro pontos de vida. Se você quiser, você pode virar e ele desce como um terreno no seu campo de batalha. Muito legal esses cards modais aí. Então, esses foram os primeiros previews do Brasil. Tivemos também o Christian Rojas, recebeu o Estouro de Mackinji. Cinco manas, duas brancas, três genéricas, um feitiço. As criaturas que você controla recebem mais dois, mais dois até o final do turno. E ele pode entrar virado como um terreno que adiciona uma mana branca. Show de bola. Tivemos também o Yashran, Terra Implacável, que foi o preview do André do Motivo. Quatro manas, uma branca, uma verde, duas genéricas, quatro barra quatro. Quando entra no campo de batalha, procure no seu Grimório um card de floresta básica. E um card de planície básico, revela aquele card e coloque na sua mão. Depois, embaralha seu Grimório. E os jogadores não podem pagar pontos de vida, nem sacrificar permanentes, que não sejam terrenos, para conjurar mágicas ou habilidade. Legal aí o nosso Javali Elemental. Seguindo, nós tivemos alguns spoilers aí do SPN Brasil. Tanto os cards tradicionais, quanto também os cards na versão de art alterada, né? Os showcases e dois cards aí com Landfall. E nós tivemos, no dia 8 de setembro, o BRKS Edu, que teve aí praticamente uma paga completa com um integrante de cada classe aí, de cada uma das cores. Clérigo Branco, um Tritão Mago, uma Aladina Humana e um Gigante Guerreiro. Então, foram esses os previews aí, BR. Então, continuando aqui, vamos falar um pouquinho dos temas e mecânicas da coleção. Começando pela mecânica principal, que é a mecânica de aterragem, ou em inglês, Landfall. Então, eu trouxe aqui três cartas que eu acho que extraem o melhor dessa mecânica. Vou começar aqui pelo Filaf, Escultor de Mundo. Seis manas, uma verde, uma vermelha e quatro genéricas, 5 barra 5. Quando entra no campo de batalha, você cria uma ficha de criatura verde 0 barra 1 do tipo planta para cada terreno básico que você controla. Tem aterragem. Toda vez que um terreno entrar no campo de batalha, sob o seu controle, você coloca quatro marcadores, mais um, mais um, na planta-alvo que você controla. Ele é caro? Ele é caro. Custa seis manas, mas ele vai se beneficiar muito dessa mecânica de aterragem. Se você estiver jogando de aterragem, provavelmente você vai querer coisas aí que te rampem, que acelerem a tua mana. Então, ele acaba sendo uma bomba excelente para o seu deck. Além de ser um comandante bem interessante também. Temos o Onaf, Locos da Criação. Quatro manas, uma azul, uma branca, uma verde e uma vermelha. 4 barra 4. Quando entra no campo de batalha, você compra um kart. Aterragem. Toda vez que um terreno entrar no campo de batalha, sob o seu controle, você ganha quatro pontos de vida. Se for a primeira vez que a estabilidade for resolvida neste turno. Então, a primeira vez que entra no terreno, você ganha quatro pontos de vida. Se for a segunda vez, você adiciona uma mana de cada uma das cores do Onaf. E se for a terceira, você causa quatro pontos de dano a cada oponente e a cada planos walk. Eu chutei mais ou menos, né? Não é bem isso, né? Eu tinha feito uma aterragem para cada tipo de terreno. Eu acredito que eu tirei um meio certo aí. Talvez eu estava na direção certa quando eu apostei no que viria nesta carta. Fora isso, nós temos um planewalker com aterragem, que é a Nissa dos Ramos Umbrosos. A Nissa, verde, preta e duas genéricas com quatro marcadores de lealdade. Aterragem. Toda vez que um terreno entrar no campo de batalha, sob o seu controle, você coloca o marcador de lealdade na Nissa. Mais um, você desvira o terreno-alvo e ele se torna uma criatura 3-3 elemental com ímpeto e ameaçado até o final do turno. Ele ainda é um terreno. E o menos cinco, você pode colocar um card de criatura com custo de mana convertido igual ou inferior ao número de terrenos que você controla no campo de batalha, da sua mão ou do seu cemitério, com dois marcadores mais um mais um. É uma Nissa muito, muito forte. Pessoas já dizem, eu já vi pessoas dizendo que talvez até quebre o standard. Eu acho que existe um risco. É realmente muito, muito forte você colocar uma carta por cinco lealdade da sua mão do seu cemitério com dois marcadores mais um mais um. Realmente é muito forte. Eu acho que essa Nissa realmente vai fazer um belo de um estrago. Então, se você acha que a Nissa vai quebrar algum formato, deixe aqui nos comentários. Seguindo aqui, nós vamos para a próxima mecânica, que é a mecânica de reforçar o kicker. Temos duas cartas aqui do Jace, falando um pouquinho dessa mecânica de reforçar. Temos uma cacofonia enlouquecedora, uma mana azul e uma genérica, um feitiço, com reforçar uma azul e três genéricas. Cada oponente tritura oito cards. Se esta mágica for reforçada, em vez disso, cada oponente tritura metade do próprio grimório, arredondada para baixo. Então, a gente tem uma mecânica de mil, que vai estar muito presente também nas mecânicas dos rogues, dos ladinos. E a gente mostra claramente como funciona a mecânica de reforçar. Se você reforçar, a mágica faz muito mais do que ela faria inicialmente. Temos também o Jace, o mago dos espelhos. Duas manas azuis, uma genérica, com quatro marcadores de lealdade. E tem reforçar dois. Se você reforçou essa carta, você cria uma outra cópia do Jace. Ele tem o mais um, que dá a vidência dois. E o zero, você compra um card e você revela. Você move marcadores de lealdade do Jace, igual ao custo de mana convertido daquele card. Não é o melhor Jace. Você dá a vidência, você faz o controle de topo, isso é legal. Se você conseguir reforçar, aí por cinco manas você tem dois Jaces, então você faz a vidência quatro. Eu tenho certeza que vão ter decks que vão abusar bastante nessa mecânica. Mas eu acho que não é o melhor Jace, ele não se protege. Ele perde lealdade nesse zero que ele faz. Um pouquinho complicado. Eu questiono um pouquinho esse Jace. Mas se você gostou desse Jace, deixa aqui nos comentários também. E aí nós temos uma carta verde, o Balof de Coraça Rochosa. Sete manas, duas verdes e cinco genéricas. Tem reforçar três. Uma verde e duas genéricas. Ela não pode ser anulada. Tem resistência à magia e ímpeto. E se ela for reforçada, ela entra com quatro marcadores mais um mais um. Ou seja, sete manas, ela é uma 6-6 com resistência à magia e ímpeto. Muito bom. E se ela for reforçada, ela é uma 10-10 com resistência à magia e ímpeto. Muito legal também. Só faltou trampar, né? Só faltou trabalhar aí. Não tem atropelar. Mas deu pra entender um pouquinho como é a mecânica de reforçar ou kicker. E agora nós vamos para essa mecânica que é uma novidade. Essa mecânica é bem legal. Traz esses elementos de RPG que eu acho que nós vamos ver novamente na coleção de Forgotten Helms de D&D no ano que vem. Que vai vir no lugar aí do Core 7 2022. E a gente tem a mecânica de parry. Parry ou grupo, sempre que você tiver um elemento de cada grupo, você tem um upside, você tem uma melhora em alguma mecânica, em algum efeito, em alguma mágica. Então eu peguei aqui um elemento, uma criatura de cada uma das classes. Primeiro nós temos a Arque Sacerdote de Iona, uma mana branca, um humano clérigo que tem poder asterisco e resistência a dois. O poder dela é igual ao número de criaturas no seu grupo, ou seja, para cada uma das criaturas do seu grupo, vale apenas uma. Ou seja, se eu tiver um ladino e entrar esse humano clérigo, por exemplo, eu tenho duas criaturas no meu grupo. Ela vai ser uma criatura 2 barra 2, porque eu tenho dois elementos do meu grupo. Se eu tiver meu grupo completo, ou seja, clérigo, ladino, guerreiro e mago, ela ganha mais um, mais um e habilidade de voar atafo no turno. Então, para você ver, se você tiver o seu grupo pela metade, você tem alguma melhoria. Se você tiver o grupo completo, você consegue extrair o melhor desse card. Nós temos o Zagras, ladrão de pulsações, 6 manas, uma vermelha, uma preta e 4 genéricas, uma 4 barra 4. E ele custa uma genérica a menos para ser conjurada para cada criatura em seu grupo. Ele tem voar, toque mortífero e ímpeto. As criaturas que você controla têm toque mortífero. Toda vez que uma criatura que você controla, causar dano de combate a um Plane Walker, destrua aquele Plane Walker. Muito bom. Você vê que ele fica mais barato quanto mais criaturas no seu grupo. Ou seja, para você conjurar ele, se você tiver as 4 criaturas completas do seu grupo, ele vai custar apenas 2 manas. Uma vermelha e uma preta. Então, excelente aí para quem conseguir jogar com a mecânica de grupo. Nós temos também a Tazri, farol da unidade, 5 manas, uma branca, 4 genéricas e 4 barra 6. Esta mágica também custa 1 a menos para cada criatura no seu grupo. E você pode pagar ou 2 genéricas para cada cor, ou a cor em si, azul, preta, vermelha e verde. Você olha 6 cards do topo do sublimório. Você pode revelar até 2 cards, que seja do grupo, né? Clérigo, Ladino, Guerreiro ou Mago. E colocar na sua mão. Coloca o restante no fundo em qualquer ordem. Ou seja, se você tiver a Tazri, facilita você jogar com o grupo, né? Você criar o seu grupo de RPG aqui. Nós temos também a Linvala, Escudo do Portão Marinho, 3 manas, uma azul, uma branca e uma genérica 3 barra 3 com voar. No início de combate no seu turno, se você tiver um grupo completo, escolha uma permanente alvo que seu oponente controla, que não seja um terreno. Até o seu próximo turno, ele não pode atacar nem bloquear, as habilidades ativadas não podem ser ativadas. Você pode sacrificar a Linvala, escolha resistência à magia ou indestrutível. As criaturas que você controla têm aquela habilidade até o final do turno. Então, novamente aí, uma carta que participa da party, participa do grupo e também tem um incremento que fica melhor se você tiver o grupo completo. Tem uma distribuição para essas cores. Então, por exemplo, os Clérigos vão estar concentrados na cor branca. Os Guerreiros na cor vermelha, os Magos na cor azul e os Ladinos nas cores pretas. E aí vão ter as cores que vão ter mais de uma classe, as cores que vão ter a segunda maior quantidade de outra classe, as cores terciárias e as cores que não vão ter nenhuma. Por exemplo, não haverá Clérigos na cor vermelha. Não adianta você tentar forçar uma combinação tribal aí de uma cor que não vai ter representatividade daquela parte da sua party, daquela parte do seu grupo. E a gente tem a cor verde como terciária de todas as classes, porque a cor verde vai ser meia que um coringa. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, a Parágona de Tajuru, uma mana verde e uma genérica, 3 barra 2. E ela é um Elfo, um Clérigo, é Ladino, Guerreiro e é Mago. Então, ela pode completar o espaço de qualquer parte da sua party. E aí, se tiver faltando um slot, a Parágona de Tajuru, ela representa, ela ocupa aquele espaço e faz o seu grupo funcionar. Ela tem que reforçar 3 quando entra no campo de batalha. Se ela tiver sido reforçada, você revele 6 cards do Topso Grimório. Você pode colocar um card que compartilha um tipo de criatura com a Parágona de Tajuru. Coloca o restante no fundo, em qualquer ordem, e aquela card é na sua mão. Ou seja, além dela representar o slot aí pra qualquer classe do seu grupo, ela ainda ajuda você a completar o seu grupo. Uma excelente carta, uma carta rara. Da mesma forma, a gente tem o Aventureiro Veterano, 6 manas, uma em comum, 5 barra 5, humano. Também, ela é de todas as classes, ela é humano, mas ela é Clérigo, Ladino, ela é guerreiro e ela também é um mago. E ela custa uma genérica a menos pra ser conjurada para cada criatura em seu grupo e tem vigilância. Também temos a Besta de Carga Pétria, 2 manas genéricas, 2 barra 1, e ela também é de todas as classes. Ela vai ocupar aí um slot, ela vai preencher um slot do seu grupo. E você pode pagar 2, adicionar uma mana de qualquer cor. Muito bom, ajuda a corrigir a sua mana. E nós vamos ter aqui os Spolios da Aventura, que é uma mágica instantânea de 6 manas. Uma azul, uma branca e 4 genéricas. Custa 1 a menos para ser conjurada para cada criatura em seu grupo, ou seja, ela pode sair por 2 manas apenas. Uma azul e uma branca. E você ganha 3 pontos de vida e compra 3 cards. Com isso, a gente consegue dar um overview nesta mecânica de pare. Nesta mecânica de grupo, basicamente é, quanto mais completo o seu grupo, mais vantagem você vai conseguir tirar disso. Não é uma mecânica tão fácil de funcionar, porque você precisa de 4 cards. É como se você precisasse de um combo, que precisa de pelo menos 4 peças para funcionar. Então, principalmente nos formatos limitados, que é um formato muito de atrito, vai ter uma certa dificuldade para isso funcionar 100%. Agora a gente vai para a última mecânica dessa coleção, que é uma mecânica que eu gostei, que achei sensacional. Que é a mecânica de card dupla face modal. Basicamente são cards excelentes, tem um ciclo de cards míticos, raros e incomuns, e também incomuns. Que basicamente ela é um feitiço, é uma criatura, é uma mágica instantânea, enfim. E você pode optar por jogar ela como um terreno. Então ela tem na frente, ela é um tipo de carta, e atrás ela é um terreno, geralmente entrevirado, por exceção das cartas míticas, que você pode pagar 3 pontos de vida para ela entrar em pé. Todas as cartas são muito boas, tá? Não vou entrar no detalhe de todas, porque o vídeo vai ficar bem comprido, já vai ficar bem comprido. Qualquer coisa você para e comenta aqui nos comentários o que você achou desses cards. Teremos também um ciclo de cards incomuns e raros, coloquei aqui mais ou menos para você ver que tem uma grande variedade, tanto de feitiços, mágicas instantâneas e criaturas. Que também podem ser terrenos, entrar como terrenos. Isso é muito bom, principalmente para ativar as mecânicas de aterragem ou landfall. E nós temos também 6 terrenos, por que 6? Não sei. Parece que as outras 4 vão vir em Calderheim, que vai ser a próxima coleção de Magic aí, inspirada no mundo Viking e na metodologia nórdica, né? Mas nós temos esses 3 terrenos por enquanto, terrenos raros que são terrenos, não são terrenos básicos, que podem entrar como um terreno gerando uma mana ou outro terreno gerando outro tipo de mana. Esses cards dupla face modal eu achei sensacional, principalmente por causa da mecânica de landfall. Ela meio que no limitado te dá quase que uma free spell, você pode tanto abusar um pouco mais dos terrenos, porque caso você precise, essas cartas vão ser terrenos efetivamente, tudo bem que você não vai conseguir buscá-las, mas elas vão ser terrenos efetivamente. Você pode, por exemplo, quando no limitado você joga por volta de 7 terrenos, você pode até colocar umas 3 mágicas dessa, para caso você exicar, você joga terreno. Então efetivamente, ou você jogar com 17, colocar umas 2, 10, terá uns 19 possíveis terrenos para você ativar landfall ou deixar aquelas ricas. Então eu gostei demais. Eu não sei muito julgar qual seria o impacto disso nos outros formatos, mas eu achei um design inovador, um design muito legal. Se você gostou também, não deixe de deixar aqui nos comentários. Seguindo aqui, vamos falar um pouquinho sobre as estratégias das combinações de duas cores, as 10 combinações possíveis, e mais ou menos eu coloquei na ordem que eu acho que é da pior para a melhor. Se você discorda de mim, também deixa nos comentários, vamos debater o que vocês acham por aqui. Então a primeira combinação, o que eu acho que é a pior, é a combinação azul e branca, que é a Azorius Pie Control. Basicamente, ela vai querer que você tire o melhor da combinação de grupo, então você precisa ter a maior quantidade de grupo possível, ou seja, é o que eu falei, você vai ter meio que um combo, que você vai precisar de 4 elementos para esse combo. Como o limitado é um formato de muito atrito, é muito fácil, vai ter muita remoção, que você vai perder um elemento desse grupo. A carta que representa a estratégia do Azorius Pie Control é o Spoiler da Aventura, que a gente já comentou aqui. Então ela pode custar apenas 2 manas, mas geralmente ela vai custar em torno de 5 manas, apesar do custo cheio dela ser 6 manas. Então, se você tiver todos os elementos do grupo, ela fica muito barata, muito fácil, te dá um respiro aí em pontos de vida e também te dá Card Advantage. É uma excelente carta. E eu acho que duas cartas que mostram bem qual que vai ser essa estratégia, vai ser a Vidente da Catarata, 4 manas, 1 azul e 3 genéricas, 3 barra 3. Quando entra o campo de batalha, você usa a Videncia X, sendo X o número de criaturas em seu grupo. Então você colocou ela e você tinha, por exemplo, um clérigo no seu campo de batalha, você vai ter dois elementos do grupo, você vai dar a Videncia X, sendo X 2. Se você tiver incompleto, você dá a Videncia 4, que é muito bom também. Táticas praticadas, a gente já comentou dessa carta também, que foi um spoiler aqui do Brasil, que basicamente você vai causar dano à criatura atacante ou bloqueadora, igual ao número do seu grupo, vezes 2. Ou seja, se você tiver um clérigo e um mago e usar táticas praticadas, você pode causar até 4 pontos de dano na criatura alvo, atacante ou bloqueadora. Uma remoção excelente aí. Eu acho que é interessante, eu acho que ela funciona, mas você não pode esperar que você vai ter o seu grupo completo, tá? Eu acho muito difícil você conseguir manter 4 criaturas, principalmente no limitado. A segunda pior aqui, que eu tô julgando, eu acho que é a mecânica Izet Wizard Stribal, que é uma mecânica também de Spell Matters, né? Então, basicamente, você vai tentar explorar ao máximo das classes Mago, né? Então, tudo que for Mago vai ser bom pra essa estratégia do Wizard. Então, você vai tirar vantagem de jogar Mágicas e de ter esses Magos. Então, muitos Magos têm habilidades que desencadeiam quando entram no campo de batalha, você vai tentar abusar disso e vai ter meio que uma questão de destreza, né? Com destreza, você joga uma mágica que não seja de criatura, a criatura ganha mais ou mais zero. No caso aqui da Mística de Umara, é 3 manas, uma vermelha, uma azul e uma genérica, 1 barra 3 com voar. Quando você conjura uma mágica instantânea ou um feitiço ou uma mágica de Mago, pra beneficiar essa parte tribal, ela ganha mais 2, mais 0 até a final do turno. Então, facilmente você fez uma mágica de custo 1 e jogou um Mago, facilmente ela vai estar batendo 5,3 voar. Excelente. Mago do Turbilhão de Itazen, por exemplo, é uma mana azul, uma genérica, 2 barra 1. Ela tem que reforçar 4. Se ela entrar no campo de batalha, se tivesse sido reforçada, você devolva um card de mágica instantânea ou feitiço do cemitério para a sua mão. Show de bola. E a gente tem um Eletromante Ardente, 3 manas, uma vermelha, 2 genéricas, 3 barra 2. Quando entra no campo de batalha, adiciona uma mana vermelha para cada criatura em seu grupo. Se você tiver só Magos, ela vai adicionar uma mana vermelha apenas. Você não acaba não tirando tanta vantagem apenas disso. Então, qual que é a minha crítica em relação a essa estratégia? Eu acho que ela vai ser pouco consistente, porque ela é muito focada em Magos e tem pouco suporte exclusivo para Magos. E ela vai depender que você tenha muitas mágicas, feitiços e mágicas instantâneas. E no limitado, geralmente, não é um formato que beneficia que Spell Matters funcione. Talvez mais no draft, mas no selado, o pré-release é bastante difícil. Aí, para o que eu julgo nossa terceira pior, mas é bem, talvez, inconsistente, vai ser a mecânica Cynic Gitter Ramp. Ou seja, você vai tentar reforçar ao máximo e, para reforçar, você vai precisar rampar. Você vai precisar rampar, você vai precisar acelerar a sua curva de mana. Então, a estratégia Cynic, que é a estratégia do verde com combinação com azul, ela tenta rampar, ela tenta acelerar a sua mana e possibilitar que você consiga reforçar as suas mágicas. Nós temos o familiar do mago anulador, 3 manas, uma verde, uma azul e uma genérica. 2 barra 4, você vira e adiciona uma mana azul ou uma mana verde. Toda vez que você conjura uma mágica reforçada, você ganha 2 pontos de vida. Então, além de tudo, dá um pouquinho de tempo para você, vai recuperar um pouquinho da sua vida quando você conseguir fazer uma mágica de reforçar. Mas a mágica de reforçar, por si só, ela é a cereja do bolo. Então, ela não vai ser o bolo por si só. A gente tem o Adentral Turbilhão, uma mana azul e uma genérica, com reforçar também uma azul e uma genérica. Você devolva permanente alvo que não seja terreno para a mão do seu dono. Se esta mágica for reforçada, você compra um card. Então, vai te dar card de advantage, vai ajudar você a buscar aquela peça-chave. Mas, por si só, ela acaba não gerando presença de campo, ela não acaba não conseguindo atritar muito. Então, você pode ficar um pouco vulnerável enquanto você tenta rampar ou enquanto você tenta chegar aí no seu reforçar. E eu não encontrei nenhuma carta verde que realmente rampasse e que fosse comum. Então, eu trouxe aqui o Recrescimento Turbilhonante, uma mana verde, duas genéricas, mágica instantânea. Você sacrifica um terreno, procura até dois terrenos básicos no seu grimório e coloca no campo de batalha virado e depois embalar o seu grimório. Eu não achei que tem tanto ramp comum, mas tem alguns ramps incomuns que se você achar aí, tiver sorte em draftar ou abrir no seu selado, pode fazer bastante diferença na estratégica Simic Kicker Ramp. Então, vamos lá para a próxima, que eu acho que é uma estratégia um pouco mais consistente, que é Orzorvi Life Game Cleric Tribal. Ou seja, basicamente, é uma estratégia do branco e do preto trabalhar com a mecânica tribal de clérigos e ganhar vidas e fazer o seu oponente perder vidas. Então, nós temos, por exemplo, o clérigo do laço da vida, uma mana preta e uma branca, 2 barra 2. Toda vez que um clérigo entra no campo de batalha, você ganha um ponto de vida. Toda vez que você ganha um ponto de vida, você coloca o marcador mais um mais um em clérigo do laço da vida. Nós temos a Celebrante Core, 3 manas, 1 barra 4. E toda vez que ela ou outra criatura entra no campo de batalha, sob o seu controle, você ganha um ponto de vida. Ou seja, vai fazer a mecânica girar e o motorzinho girar. E nós temos o Sacerdote de Sangue de Malakir, uma mana preta e uma genérica, 2 barra 1. Que quando entra no campo de batalha, cada oponente perde X pontos de vida e você ganha X pontos de vida. Sendo X o número de criaturas no seu grupo, novamente, a questão do grupo vindo aí, mas nessas cores aí é difícil você, por exemplo, ter 4 de cada uma das classes e ter o grupo completo. Então, geralmente, você vai fazer com que o seu oponente perca 1, 2, no máximo 3. O máximo que você pode chegar com muita sorte é seu oponente perder 4 pontos de vida e você ganhar 4 pontos de vida. Beleza? Então, essa é a estratégia do Orzhov Life Game Cleric Tribal. A próxima estratégia aqui é o Dimil Rogue Tribal. É uma estratégia de Mir, preta e azul. E ela vai tentar buscar o Mil, né? Vai triturar, fazer com que o seu oponente perca por colocar cards no próprio cemitério. E quando for comprar, não tenha cards e, consequentemente, perca o jogo. E os Ladinos, eles vão se beneficiar se o seu oponente tiver 8 ou mais cartas no cemitério. Então, nós temos o Ladrão de Pensamento Planador, uma mana preta, uma azul, 1 barra 3, com lampejo e voar. Quando o seu oponente tiver 8 ou mais cards no próprio cemitério, os Ladinos que você controla receberão mais 1, mais 0. E toda vez que 1 ou mais Ladinos que você controla atacarem, cada oponente tritura 2 cards. Para ajudar essa estratégia, nós temos um Fritaldor Passo Firme, uma mana azul, 3 genéricas, 2 barra 3, vire outro ladino desvirado que você controla. Infildrador Passo Firme não pode ser bloqueado nesse turno. E toda vez que ele causar dano de combate, é um jogador que compre 1 card. Mesma coisa, a guilhotinadora das sombras, 3 manas, 1 preta, 2 genéricas, 1 barra 4, vire outro ladino desvirado que você controla. Ela ganha toque e motira, fira outra final do turno. E toda vez que ela causa dano de um jogador, aquele jogador tritura 3 cards. Gosto, gosto muito dessa mecânica, gosto muito desse tribal. Mas eu acho que ela fica no meio termo ali, muito de sorte. Não vejo extrema consistência e também não vejo ela não jogando muito. A gente tem bastante possibilidade de implementar essa estratégia com um pouquinho de controle. que é bastante presente no preto e no azul. Dependendo aí da sua sorte, do que você conseguir trafitar ou do que você conseguir abrir, pode ser uma mecânica excelente. Seguindo aqui nós temos o Rack do Party Agro. Eu acho que esse formato, principalmente limitado, vai estar um pouquinho mais agro. Então o atrito vai beneficiar bastante. E falando das cores vermelho e preto, nós vamos ter bastante remoção. A estratégia que representa bem essa estratégia do Rack dos Party Agro é a Massa do Devostador, que é um equipamento, uma mana vermelha, uma preta e uma genérica. Quando entra no campo de batalha, você anexa a uma criatura que você controla. É muito legal que nessa coleção tem várias cartas que quando você coloca no campo de batalha, você anexa direto. Isso é muito legal. A criatura recebe mais um mais zero para cada criatura em seu grupo e tem ameaçar. Ou seja, ela pode dar até 4 mais 4 mais zero e ameaçar para uma criatura sua, beneficiando bastante uma estratégia agro. Ela é meio carinha para equipar depois, caso você precise desequipar ou essa criatura morre e você precise equipar em outra, ela custa 4 meio carinha. Nós temos de novo a Sacertutista de Sangue de Malakir, que a gente comentou. Então assim, você pode no máximo fazer com que seu oponente perca 4 de vida e você ganha 4 de vida. Numa estratégia preta e vermelha, isso é legal porque vai te dar um respiro, vai te dar um tempo, mas a gente sabe que o vermelho principalmente vai fazer com que você perca o fôlego, né? Conforme for passando o jogo e você vai chegando no late game. Nós temos o pega-bicho Grotag, uma mana vermelha, uma genérica, 1 barra 2 com atropelar. Toda vez que ele ataca, ele recebe mais um mais zero para cada criatura em seu grupo até o final do turno. Então, de novo, se você tiver quanto mais classes diferentes, ele pode chegar até a bater 5 barra 2 com atropelar. Então, basicamente, se você estiver jogando com essa estratégia, é baixar bicho cedo e bater, e bater, e bater e tentar vencer isso o mais rápido possível. Seguindo aqui, nós temos o Boros Warrior Tribal com equipamentos. Então a gente tem a líder de guerra Karganiana, uma branca, uma vermelha e uma genérica 3 barra 3, e ela faz com que os outros guerreiros que você controla ganhem mais um, mais um, recebam mais um, mais um. Para mostrar um pouquinho dessa estratégia e ajudar nessa estratégia, nós temos, por exemplo, o campeão da expedição, 3 manas, uma vermelha e 2 genéricas, 2 barra 3. E essa carta recebe mais 2, mais zero, enquanto você controlar outro guerreiro. E nós temos também o ataque resoluto, uma mana branca, que dá mais 2, mais 2 até o final do turno. E se essa criatura for um guerreiro, você pode anexar um equipamento nela, ajudando aí a você anexar sem pagar mana, né? Então dá aquele ataque ali, fulminante. Muito parecida com a estratégia também do Rackdus, né? Uma estratégia bem agro, que pode ser bem benéfica. Mas eu acho que existem mais guerreiros, é uma estratégia um pouquinho mais consistente. Fora que ela traz também um pouco de remoção e um pouco de controle do branco, e as remoções, o dano direto do vermelho, que podem complementar a estratégia desse deck. Agora entramos no top 3, e eu coloquei em terceiro lugar aqui a estratégia Golgari de marcadores mais um, mais um. Temos o esqueleto do Poço de Musgo, uma mana verde e uma preta, 2 barra 2, e tem reforçar 3. Se ele for reforçado, você pode fazer com que ele entre no campo de batalha com 3 marcadores mais um, mais um. Toda vez que um ou mais marcadores mais um, mais um, são colocados a uma criatura que você controla, se o esqueleto do Poço do Musgo estiver no seu cemitério, você pode colocar o esqueleto no topo do seu Grimauro, no próximo turno você compra e você baixa ele. Então você vai ter várias mecânicas aí que você vai poder, se você tiver sorte no verde, você vai conseguir rampar um pouquinho, mas tanto no preto quanto no verde você vai ter cartas que vão dar marcadores mais um, mais um, fazendo com que esse motor aí do esqueleto funcione. Você tem, por exemplo, a Constritora de Hagra, uma mana preta, 2 genéricas, 0 barra 0, ela entra no campo de batalha com 2 marcadores mais um, mais um. Cada criatura que você controla com o marcador mais um, mais um, tem a ameaçar. Você dá um pouco de evasão e consegue transpor aí a defesa do seu oponente. E você tem, por exemplo, escalar alturas, que é 3 manas, uma verde e 2 genéricas. Você coloca o marcador mais um, mais um e até uma criatura alvo, você ganha 2 pontos de vida e você pode jogar um terreno adicional esse turno, além de comprar um card. Eu acho que essa carta comum é uma carta muito, muito, muito boa, tá? Vai funcionar pra tudo que tiver verde aí, ela vai se encaixar muito bem. Agora vamos pra top 2 aí, que não poderia ser diferente falando de indicar. Então, o top 2, na minha opinião, são estratégias que envolvem landfall, que envolvem aterragem. Em segundo lugar, na minha humilde opinião, se você discorda, você pode deixar aqui nos comentários, eu colocaria o Gru Landfall Agro. Então, jogando de verde e vermelho, abusar de terrenos entrando no campo de batalha. Então, a gente tem, por exemplo, o elemental das queimadas, uma mana verde e uma vermelha, 1 barra 1, com ímpeto. Ela não pode ser bloqueada por criaturas com poder igual ou inferior a 2. E ela tem aterragem. Toda vez que um terreno entrar no campo de batalha, elemental das queimadas serve mais 2, mais 2, até o final do turno. Se por acaso você conseguir colocar 2 terrenos, ela vai estar batendo 5 barra 5, com ímpeto. Muito, muito bom, muito, muito legal. E aí, pra dar complemento a essa estratégia, nós temos duas cartas que basicamente fazem o mesmo, né? A aterragem, quando entra no campo de batalha, vai dar mais 2, mais 2, que é o Sabuji Infernal de Akum, por uma mana. O Balof do Dossel, 4 manas, uma verde e 3 genéricas, 4 barra 3, também vai ganhar mais 2, mais 2, quando um terreno entrar no campo de batalha. Então, perceba que pra essa estratégia do Gru Landfall se agro funcionar, você vai ter que ser bastante agressivo e vai ter que ter uma cadência de terrenos todo turno, pra pelo menos fazer com que essas criaturas ganhem mais 2, mais 2 todo turno. As outras criaturas também. Então, uma estratégia bem agressiva, você vai querer ser rápido, você vai querer rampar, querendo ter uma curva de mana, baixando o terreno todo turno. Então, basicamente, essa estratégia não tem muito segredo. Em primeiro lugar, é uma estratégia muito parecida, só que... Mas ao invés da criatura ganhar mais 2, mais 2 até o final do turno, você simplesmente vai colocar marcadores, né? Então, suas criaturas crescem permanentemente e não até o final do turno. E essa estratégia é a estratégia Celestia Landfall Mid-Range. Por que Mid-Range? Porque o branco vai conseguir fazer com que você consiga, em determinados momentos, ser mais agressivo ou ser mais controle. Então, ele vai ficar meio no termo. Ele vai ser um deck controle para um deck agressivo e ele vai ser um deck agressivo para um deck controle. Então, essa, basicamente, é a estratégia de Mid-Range. Nós temos a pasta raiz de Murasa, uma besta por uma mana branca, uma verde, 2 barra 3 com vigilância. Você pode virar ela, coloque no campo de batalha um card de terreno básico da sua mão, ou seja, você ativa o Landfall e você pode virar e devolva um card de terreno que você controla para a mão do seu dono. Ou seja, ela vai fazer, simplesmente ela sozinha, vai fazer com que você consiga voltar um terreno ou colocar um terreno, ou seja, ativar o Landfall pelo menos duas vezes no turno ou voltar um terreno para ativar o Landfall de novo. Imagina que você tem um terreno, você gira ele para gerar mana, vira a pasta raiz de Murasa para voltar esse terreno para a mão, baixa esse terreno de novo ativando o Landfall e você gera mana de novo com esse terreno. Então, é muito bom, é uma mecânica muito legal, bastante consistente, além de ser uma carta bem barata, com um corvo bem interessante. E aí, para complementar essa estratégia, eu trouxe tanto o foice par do Territorial, uma verde, duas genéricas, 2 barra 1, com Atropelar, que ela vai ganhar um marcador mais um, mais um toda vez que um terreno entra na época de batalha, e o Boi de Mackinji, 5 manas, uma branca, 4 genéricas, 4 barra 4, mas ao invés de trazer marcadores mais um, mais um, você vai ter uma estratégia um pouquinho mais controle, que é virar a criatura-alvo, que é um banho de controle, tirando aquela ameaça da frente. Então, na minha opinião, essa seria a estratégia mais consistente para o limitado, tanto o draft quanto o selado pré-release. Se você concorda, se você discorda, deixa aqui nos comentários, mas, de qualquer forma, eu acho que você deve ter entendido como foi pensado o game design para cada uma dessas combinações, o que essas cores estão pedindo para você jogar. Agora que a gente falou das mecânicas, falou das estratégias, vamos falar um pouquinho do resto da coleção, de alguns ciclos, de algumas coisas aí que ficaram bem legais, e depois eu vou finalizar falando um pouquinho do commander dessa coleção. Então, vamos lá para o ciclo de equipamentos coloridos. Não temos um equipamento azul, ficou faltando, então, essa coleção de Zendikar traz uma série de ciclos incompletos, digamos. Nós temos um equipamento para cada cor, todos eles são muito bons, principalmente porque eles já entram anexados. Caso sua criatura morre, você consegue anexar, você consegue equipar ele, pagando o seu custo de equipagem. Eles são baratos para intar, porque eles já entram equipados, mas eles são um pouquinho caros para equipar depois. De qualquer forma, se você abrir, eu acho que vale a pena colocar. O malho dos enclavos celestes, por exemplo, é o mais caro, porque além de dar mais dois, mais dois, ele dá duas evasões muito fortes. Mas qualquer um desses equipamentos, eu acho muito bom, gostei bastante desse ciclo. Seguindo aqui, nós temos o ciclo de relíquias de classe. Então, são relíquias que, dependendo das criaturas que você tiver no seu campo de batalha, elas têm um incremento de poder. Por exemplo, o frasco da relíquia, três manas genéricas, dois, vira ela, sacrifica uma criatura, você compra um card. Se você controlar um clérigo, por exemplo, o frasco da relíquia terá. Toda vez que uma criatura que você controlar morre, cada oponente perde um ponto de vida e você ganha um ponto de vida. Ou seja, é um artefato que funciona muito bem sozinho, mas se você tiver a classe que tiver afinidade com essa relíquia, você tem um incremento aí da habilidade, você tem um ganho, que é um ganho que realmente pode trazer um diferencial aí para o seu jogo. Mesma coisa para o golem da relíquia, que vai ter uma afinidade aí, por exemplo, com a questão dos seus ladinos. Ela não pode atacar nem bloquear enquanto o jogador não tiver oito mais cards do seu cemitério. Ela pede para jogar dentro de uma estratégia rogue, de ladinos. Ela é três manas, seis, seis. Excelente, né? Exceto porque ela vai demorar um pouco para poder atacar. Depois de dois ou três turnos, você já consegue fazer com que ela ataque seis, seis. Muito bom. Nós temos o machado relíquia, duas manas. Quando entra no campo de batalha, você anexa uma criatura. A criatura equipada recebe mais um, mais um. Se ela for o guerreiro, em vez disso, ela recebe mais dois, mais um. Então, um pequeno upside para guerreiro, mas tudo bem. Eu acho que funciona. E temos o amuleto relíquia, duas manas genéricas. Toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou feitiço, ou uma mágica de mago, você coloca o marcador de carga em amuleto relíquia. Você pode pagar dois virar. Remova todos os marcadores de carga. Ela causa dano igual à quantidade de marcadores que ela tinha à criatura-alvo. Show de bola. Também funciona muito bem. Então, dependendo da classe que você tiver aí dentro do seu jogo, qualquer um desses amuletos é muito bem-vindo. Temos outro ciclo aqui, que é o ciclo de Expedicionários da classe. Mas cada classe dessa expedição, tanto o ladino, quanto o guerreiro, quanto o mago, ela ganha um upside, ela ganha uma vantagem, se você tiver outras criaturas da mesma classe. Então, a Espreitadora da Expedição, por exemplo, ela é uma duas manas 2-2, que ela vai ter toque mortífero se você controlar outro ladino. Campeão da Expedição, a gente já comentou o dela também, vai ganhar mais dois, mais zero, se você controlar outro guerreiro. E adivinha da Expedição, se ela morrer e você controlar outro mago, você vai comprar um card. É um ciclo que eu acho que vale a pena mostrar aqui. Também temos um ciclo, também faltando, né? Falta tanto o vermelho quanto o branco, que é o ciclo de epígrafes. A gente tem feitiços, tanto azul, preto e verde, que tem reforçar. Se você não reforçar, você apenas escolhe uma das alternativas. Mas se você reforçar, você pode escolher qualquer número, fazer as três alternativas. Todas essas três epígrafes são feitiços que têm três alternativas. Então, muito bom. Eu acho que todos eles valem a pena, te dá um jogo de cintura aí, te dá uma possibilidade, te dá muita opção de jogo e reforçado, simplesmente é fantástico. Duro que, por exemplo, no caso do epígrafo e do discernimento, quatro manos e reforçar mais quatro, pagar oito manos para um feitiço, só lá muito no late game. Mas é um bom ciclo, gostei. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos falar um pouquinho da coleção de Commander. Na Commander 2020, nós temos dois Commanders que vão vir nessa coleção. um é o Anoal, o ladrão da ruína, quatro manas, uma preta, uma azul e duas genéricas, dois barra quatro, que basicamente é um tribal de ladinos, um Commander tribal de ladinos. Ele é um Vampiro Ladino, os outros ladinos que você controlar recebem mais um, mais um. E toda vez que um ou mais ladinos que você controla, causar dano de combate a um jogador, aquele jogador tritura um card para cada um ponto de dano causado a ele. Se um jogador triturar ao menos um card de criatura dessa forma, você comprará um card. Muito, muito bom. Gostei muito dessa estratégia. Apesar do deck inteiro não apresentar tantas novidades e a base de mana e a base principalmente de criaturas seja realmente a base de indicar. E nós temos um Obum, antepassado de Mundaya. Uma cor de cada uma da combinação Naya, branca, verde e vermelha, mais uma genérica, uma 3 barra 3. No início do combate é o seu turno até um terreno alvo que você controla se torna uma criatura XX do tipo elemental com atropelar e ímpeto até o final do turno. Sendo X o poder de Obum. Ele ainda é um terreno. Na aterragem, toda vez que você coloca um terreno no campo de batalha, coloque um marcador mais um, mais um na criatura alvo e pode ser também um Obum. Então, digamos que no turno 4 você faz um Obum. Já nesse turno que ele entrou, já no início da etapa de combate, um terreno seu vai virar uma criatura, no caso 3-3. Se você conseguir colocar mais terrenos depois que o Obum entrou, você pode colocar marcador mais um no próprio Obum e bater com esse terreno aí com atropelar e ímpeto. Bem interessante. É um commander de Landfall. Eu gosto, achei bem interessante também, mas, de novo, a base desse deck não tem muita novidade. E aí, mostrando mais ou menos as mecânicas de suporte, nós temos duas cartas para cada um desses decks que são exclusivas dos decks, são cartas novas. Nós temos o Enigma Tiff, né? Sete manas, duas azuis, cinco genéricas, cinco barra cinco com voar. Quando entra no campo de batalha, cada oponente retorna até uma permanente que não seja terreno para a sua mão. E você pode conjurar ele pelo custo de Pro, né? Basicamente, você conjura ele mais barato se alguma esfinge ou algum ladino causou dano de combate a um jogador neste turno. Nós temos o Whisper Steel Dagger, três manas, uma preta, duas genéricas. A criatura equipada ganha mais dois, mais zero. E sempre que uma criatura causar dano de combate a um jogador, você pode conjurar uma mágica de criatura do cemitério daquele jogador desse turno. E você pode gastar mana como se fosse de qualquer mana, de qualquer cor para conjurar, equipar três. Muito legal. Acho que faz muito sentido aí. com a estratégia de Ladinos do deck de Commander do Ano On. Já no deck do Obun, nós temos o Geo de Rager, seis manas, duas vermelhas, quatro genéricas, quatro barra três com iniciativa e landfall. Quando um terreno entra no campo de batalha, você got, eu não lembro como é a tradução disso, mas você provoca, se eu não me engano, uma criatura esse turno. Então, até o próximo turno, aquela criatura tem que atacar cada combate que ela estiver apta. Basicamente, você vai provocar aí que o seu oponente ataque um outro oponente. Nós temos o Trove Warden, duas manas brancas, duas genéricas, três barra quatro com vigilância e landfall. Quando entra no campo de batalha, você pode desilar um card com custo de mana convertido três ou menos do seu cemitério. Quando ele morre, cada card desilado dessa maneira é colocada no campo de batalha sob o seu controle. Muito, muito, muito boa esta carta. Então, é isso, pessoal. Isso que nós temos de novidade aí da coleção de Renascer de Zendikar. Eu gostei muito da coleção, achei uma coleção bastante inovadora, que dá uma cara bem especial para a nova temporada, né? Então, assim, eu acho que o standard de 2021 está bem interessante. E eu quero saber o que você achou. se você gostou dessa análise, se você achou que Zendikar trouxe bastante coisas interessantes, as cartas do Ice são bem legais, eu gostei bastante. Gostei muito dos equipamentos, eu acho que essa questão aí de grupo, de Landfall voltando, é excelente, sim, eu estou muito animado para jogar essa nova temporada. Então, se você estiver também animado, deixa aqui nos comentários se você quiser algum gameplay. A gente deve estar jogando aí o Arena assim que soltar, então, assim que a gente tiver a oportunidade, a gente já vai estar participando aí, jogando no Arena. Se você quiser algum gameplay, algum deck, também deixe aqui nos comentários, a gente grava aqui para vocês e traz aqui para o canal. Então é isso, não esqueça o like, deixar aqui nos comentários se você curtiu, se você não curtiu, feedback sempre muito importante, nos acompanhe nas redes sociais e também, se você quiser e puder, ajude a gente no catarse.me barra café com magic. Beleza, pessoal? É isso, espero que vocês tenham gostado, o Tava Zé Ficando por aqui, até mais e falou! Tava Zé Ficando por aqui,